Quem é o ator famoso que alugou um diadinho, pagou todas as despesas dos convidados para ver o novo filme dele? Por que que não convidou a gente? Por que? Convidou, não foi convidada não. Um convite, meu amigo. Ele, o Kino Rivas. Para ele. Bota ele na tela. Não, essa aqui é a maior maraíza. Vai, prepara. Ah, agora sim. Olha, ele já deu várias provas de generosidade. Ele é considerado a melhor pessoa, é, entre os astros de Hollywood. Dessa vez, o Kino Rivas bancou a viagem dos convidados dele para a Premiere de Matrix. Isso mesmo. Além do jatinho, o astro pagou as reservas de hotel, ingressos para essa Premiere e um brante especial após o evento. Chique. Você viu outros mimos, né? Vários mimos, é, na lista. Estavam desde amigos e familiares, até mesmo treinadores de artes marciais, profissionais de cabelo e maquiagem. E a equipe de duplês que trabalharam com ele, viu? O Kino Rivas ainda é modesto. Ele não fica se gabando dessas atitudes generosas, não, viu? Ao comentar a viagem dos convidados. Ele disse apenas que é ótimo poder compartilhar essas experiências e vidas juntos. Eu tenho uma amiga aqui que ela gosta também de compartilhar essas experiências. Ela gosta. Eu adoro. Eu tô querendo aqui. Mas por que eu não tenho um amigo desse ainda? O que me falta, Sassá? Um amigo... Você gosta de fazer isso. Chama a galera, faz ali, ó, um almocinho. Uma graça, né? A gente gosta de ser generosa. Não tão generosa. Me convide, me convide. Claro, você tá sempre convidada, Sassá. Você tá no bonde. Você já faz parte da família. Maracuã.